Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Naruto Dia da Guerra. Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza, galera? Tô postando três vídeos por dia, onze horas da manhã, uma hora da tarde e seis horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. E bom, galera, eu quero agradecer a todo mundo que comentou, beleza, eu li o comentário de todo mundo, me deram dicas e as dicas foi, galera. Pra eu tá fazendo o Invocação do Sasuke e também tá matando o Jigen, galera. O Jigen, vocês já sabiam que eu ia matar e Invocação do Sasuke foi muito fácil fazer. A única coisa foi que eu tive que fazer Outama Genkiyo nível 3 do Sasuke e também perdi o Rinegan Supremo dele. Mas enfim, galera, vocês lembram que eu tinha umas coisas pra tá fazendo o Baryon da Kurama? Então, eu não sei se eu consigo tá fazendo o Baryon da Kurama, mas eu tenho algumas coisas. E eu também tô aqui, calma aí, calma, 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 tô com Invocação... Ah, aqui, ó, tô com Invocação do Sasuke, que ele dropa também um Baryon. Então, tipo, vamos tá só juntando aqui, galera. Eu, na real, não sei se eu consigo... Nice, consegui. Então, aqui, galera, tô de Baryon da Kurama, tenho o Voka Sasuke e também, galera, tá aqui, ó, o meu Sukuna Rikuno. Eu tenho dois desse, tá ligado? Eles vão falar, nossa, Chris, por que você tem dois? Um tá lá nos meus baús porque, galera, eu ganhei essa espada aqui que ela tem afiação, pilhagem e quebrável. Então, eu vou tá usando essa espada e, tá, foi mal, foi mal, mas, Rinegan, você vai ter que agora vir um pouco pra cá. E eu vou usar o Baryon, eu acho, galera. Eu acho que eu vou tá usando o Baryon, não sei, mano. Mas, enfim, vamos ver se é forte, mas, galera, eu tenho umas amizades novas, que é o Veneno, beleza? E também o Crimson, então eu tenho dois parceiros. E, bom, vocês comentaram muita coisa, eu li o comentário de todos vocês, então muito obrigado pelas dicas, beleza? E espero que o jogo vire agora, galera, espero que o jogo vire. Calma aí, só um minutinho. Opa, Crimson, onde você tá, mano? Eu tô aqui, mano, tô aqui no... Ah, eu tô na base do Veneno, sabe o que eu acho que eu vou fazer? O quê? Eu acho que eu vou invocar, sabe quem? O Sasuke. Sasuke? Uhum. Onde é a base do Veneno? Eu tô na tua base. Ah, a base do Veneno é lá no Exame Chunin. Deixa eu ver aqui quantos de ataque tem. 11 de ataque. Cara, eu vou tá usando o Sukuna Rikuna pra tá derrotando, tipo, o Sasuke. Não sei se o Sasuke é forte. Eu tenho coisa pra te mostrar. Você tem coisa pra me mostrar? Ah, eu também tenho uma coisinha pra te mostrar, cara. Calma aí, agora esse e safe. Cara, eu vou tá mostrando o Sasuke. Você vai chegar mostrando já? É, já tô quase aqui. Mano, eu vou fazer uma tática de bunda mole, tá ligado? Pra conseguir derrotar o Sasuke. Aqui, ó, tô aqui. Aqui, calma. Calma, eu tô fazendo aqui uma tática. Calma, aí, invoquei o Sasuke e o Tiha. Mano. Ah, não é tão difícil matar o Sasuke. Nossa. É de boa pra matar o Sasuke. Não, o Ine destruiu, eu acho. Ou alguém deve ter destruído. Sabe quem destruiu? Provavelmente o Digain, mano. Eu não sei, mas deve ter sido. Um Shira Tensei. Alguma coisa aconteceu pra ter destruído tanto assim, velho. Mas bom. Digain, cadê você? Eu tô aqui matando o Sasuke aqui, ó. Calma aí. Nossa, mas o Sasuke fica colocando fogo, cara. Que negócio insuportável. Eu tô aqui na arena, do jeito que tu falou. Ah, é atrás da arena. Atrás da arena. Sobe no negócio lá da plateia, tá ligado? Que você já vai conseguir enxergar o... A gente. Ah, e a gente também tem... Eu tenho que conversar com o Veneno, cara. Nossa, eu tenho que conversar com o Veneno depois. Porque eu tô com o Sukuna Rikuna e tô tomando muito dano, tá ligado? Sabe qual é o ruim do Sukuna Rikuna? Que ele não tem regen, mano. É bom pegar o modo com regen, tá ligado? Porque se alguém tiver maçã, cap, etc. A gente toma um pau só pelo fato de não ter regen. Não, a gente tem... A gente tem que sentir um modo forte de regen, mano. Que é o maior desses modos que é tudo aqui. Forte só tem vida. E força, não tem regen. Nossa, o que é isso aqui? Ah, não. Não pode usar, senão eu vou destruir tudo. É que o Jigen vem com o Jutsu que destrói tudo. É que, mano, a sorte que eu derrotei o Jigen lá no Kamui. Senão ele ia destruir tudo, tá ligado? O Jigen explode. Tipo, ele faz uma explosão. Cuidado, mano. É uma explosão que pode levar Konohi inteira, tá ligado? É grande a explosão. Calma. Eu tô aqui quase... Safe. Mano, vamos ver o que esse doido droppou. Meu Deus. Meu Deus. O quê? Mano, eu peguei muita coisa. Calma aí. Traje Sasuke Boruto. Tira esse DNA. Tira esse DNA. Mano, eu peguei muito negócio pra fazer Kurama. Um, dois, três. Mano, eu peguei muito. Eu vou te falar um bagulho. Quatro. Eu te comprei que é um modo que é nível Baryon. Qual? Nossa, olha isso. Suzano Indra? É. Ah, porque eu acabei de pegar. Você acabou de pegar o Suzano Indra? Sim. Peguei dois ainda. Nossa senhora, mano. Dois Suzano Indra. A gente pode te ajudar. Quem tá precisando de quê pra fazer o Baryon aí? Então, pessoal. Vou derrotar o Naruto agora. Nossa, cadê você? Eu te ajudo. Calma aí. É, eu tô guardando... Nossa, mano. Eu tenho que guardar mais minhas coisas, tá ligado? Tá muito bagunçado. Tá, tô guardando aqui o Suzano de Indra. E também vou guardar esses Baryon aqui, cara. Vou tá jogando todos esses modos fora. Mano, na real não foi um Suzano de Indra que eu peguei. Foi um monte de Suzano Indra. Tá, tem dois aqui do Baryon. Mano, eu vou tá deixando aqui. Espero que o veneno não robe, tá ligado? Tá, eu vou deixar três, meu bom. Tá, calma aí que... Você vai me achar agora. Quer ver como você vai me achar agora? Você tá no exame, Xunin? Tô aqui no meio. Tá vendo uma água caindo? Uma água caindo? Uhum. Aqui, eu tô vendo você. Ah, aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Água caindo aqui, ó. Ah, tá vendo, tá vendo. Tô vendo? Aqui, ó. Tá vendo eu? Tá vendo. Então, encosta, encosta. Eu já tô aqui já. Não, mas aqui na água... Ah, tá. Nossa, já... Eu tenho esse modo também. Lembra que a gente ia fazer? Eu tenho. Encosta aqui. Esse aqui é o Suzano de Indra, né? Nossa, valeu. Você quer derrotar uma Kurama... Você quer pegar um Barião também? Eu quero. Então, tô aqui, ó. Ó, você spawna um e spawna o outro aqui, ó. Tipo, a gente tem que fazer assim. Essa é a tática de bunda mole aqui, Cris, ó. Senão, você vai morrer. Opa, veneno. Opa. Ai, deu ruim. O que que deu? Tem que fazer o Naruto cair aqui, ó. Caraca, mano. Eu vi aqui que vocês estão fortes, hein. Tamo mais ou menos. Cara. Consegui, consegui, consegui. Tá, acertei o Naruto. Vamos fazer o Naruto cair aqui. Nossa senhora, já tô pegando muito fogo. É, foi mal. Nossa, o meu Naruto tá atrás de mim, tá ligado? Eu vou bater o meu aqui, ó. Ele machuca. Ele machuca. Sério? Aham. Ah, ele machuca, mas eu machuco ele também, tá ligado? Nossa, o meu Naruto tá sozado, velho. Nossa, os dois se machucam. Nossa. Mano, você não quer me ajudar a derrotar aqui, não, veneno? Vou te ajudar, mas antes eu só tô fazendo uma coisa aqui, cara. Por quê? Eu acho que você vai gostar, hein. Ah, beleza. Mas, veneno, socorro. Barião bate forte. O Barião bate forte, velho. Tá aí, mano? Tá bem aí, mano? Eu tô bem, eu tô bem, mas o Barião bate forte, cara. Nossa, mano, eu não sabia que o Barião batia forte assim, velho. Mano, eu vou bater... Eu vou bater... Calma aí. Eu vou bater no meu... Mano, o que que o meu Barião tá fazendo aqui no teto? O quê? O meu Barião tá no teto, mano. Nossa, eu vou bater nele com a arma ninja, tá ligado? Nossa. Aí, veneno. A Cina tá amassando ele, veneno. A Cina tá amassando. Aí, quando ele tiver meado, a gente mata com a pilhagem. Com a pilhagem, é. É, eu tenho pilhagem. Nossa. Mano, então não pode... Bate no shift, porque se o Inê vir aqui, ele vai sair arregaçando, mano. E não vai... Não vai ter medo de matar o Barião. Então... Mano, se o Inê vir aqui, velho, eu vou meter o louco. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou meter o louco com o meu Jerechim. Como sempre. Não, eu vou explodir tudo. Nossa, eu não tenho Jerechim. Eu tenho Jerechim, é muito bom. Eu vou explodir tudo. Tudo, tudo. Ele não tá ligado, mas eu vou explodir. Beleza. Mano, tá quase morrendo aqui o Barião. Nossa, velho. O meu tava lá embaixo também. Eu tô vendo aqui, velho. Nossa, o Barião tá bem parecido. É. Beleza. Nossa, mas ele bate forte aqui. Mano, pior que o Barião não tá me batendo, mano. Parece que eu buguei meu Barião. Não, o meu tá batendo. E aí, menino, segura aqui as pontas um pouco. Dá. Só pra eu reativar meu modo. Segura aí as pontas. Senão eu vou pra vala. Esse que eu tava usando dá quanto de dano? Oi? Dá quanto de dano o Barião lá que eu tava usando? Não sei. Ah, eu perdi minha arma ninja. Caraca, ele não me tira dano esse, Naruto. Você tá com que modo, Veneno? Mokuton. A Shirama. Ah. E o Dragão de Madeira. Tô ligado. Ele não tem força, mas ele tem um regen muito alto. Uhum. Beleza, eu vou ficar batendo aqui com a espada de pilhagem. Já era, Veneno. Esse Barião aqui tá morto, mano. Dependendo, deve ter um Barião pra cada só de ter derrotando esse. Mano, que suco. Acho que eu já vou derrotar o meu, mano, também. Não, mas aqui tem pilhagem. Eu deixei alguns pra você lá, cara. Ah, verdade, verdade. Eu deixei alguns pra você, mano. Nossa, eu tava batendo usando o Indra. O Indra é 9 de dano. O Barião é 11. Então, eu tô usando o Sukuna e o Rikuna. 14 de dano. Eu tenho dois nesse modo. Por conta da minha pilhagem. Beleza. Tá bom, Veneno. Pode parar de bater. Parei, parei. Nice. Mano, olha o tanto de Barião. Olha o tanto de Barião. Botou teu índio, mano. Mano, pode pegar o Barião aí, Veneno. Peguei, peguei. Pegou? Você liga o Barião do Paz já chegando também. Nossa, sério. Nossa. Caraca, velho. Mano. E esse negócio que ele dropou também, será que é bom a gente tá usando? O quê? Qual? Ele dropou invocar Ishiki. Nossa. Ah, não sei. Mas esse Ishiki, será que é o mesmo que a gente compra? Não, 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 não. O de Gain é outra coisa. O Ishiki é o Fama verdadeiro. Ah. Ele deve... Ah, tô ligado. Ah, tô ligado. Não, tô ligado. Ele deve ver aquele negócio do YouTube, mano. Provavelmente. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá bom? Tá tirando esse daqui. Vamos tá guardando esse. Tá modo bom. Cara, eu não vou de Sukuna Rikuna, não. Tá ligado? Eu não vou de Sukuna Rikuna, não. O Sukuna Rikuna tem, gente? Ele tem, mas não é tão bom, não. Eu não vou de Sukuna Rikuna, não. Madeira. Beleza. Eu vou ver quanto... É nove de dano, né? O Barião... Não, o Suzano do Indra, né? É. Mas ele tem Regen, será? Não, tem Regen, não. Tem, não. Mano... Cara, eu acho que eu vou com o Barião normal, tá ligado? Já que eu tenho dois. Mano, eu tenho quatro Barião, aquele roubado. Quatro? Nossa. Nossa senhora. Quatro. Eu vou com o Barião normal, provavelmente. É, eu vou com... Nossa, eu peguei também... Tá. Barião normal, onze de dano. Safe. Eu vou guardar minha espada de pilhagem, mano. Então, eu vou com o Barião normal também. E eu vou guardar minha espada de pilhagem. Ah, eu tenho o Barião. Suque. Eu não sei pra que também vai servir, mas... Bom. Pra nada, literalmente. É muito ruim. É. Mas é bom guardar, né? Ô, veneno. Eu vou encher aqui seu baúzinho aqui, mano. Oxi, oxi, oxi. O quê? O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui, mano? Mata ele, mano. Não, mata. Mata, mata o Drunk. Deixa eu vir com o nó. Vou matar. Cadê? Mata, veneno. Mata, veneno. Mata, veneno. Mata, veneno. Mata, querido. Mata. Eu acho que ele vai levar a gente pro Inê, tá ligado? É, então. Provavelmente. Por isso que eu vou correr daqui. É, já vamos fugir daqui, tá ligado? Mas eu acho que ele vai levar a gente pro Inê. É, ele deve tá... Certeza. De douragem pro Inê. Tá, ele deu TP pra algum lugar. Ele teleportou pra mim. Não, ele jogou em de fio. Teleportou? Ah, tá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mano, eu vou matar muito esse cara. Olha lá. Mano, vamos se reunir no Hokage? Bora. Nossa. Mano. Ai, velho. Esse cara é um comédia mesmo, né, velho? Beleza, velho. Nossa. Vamos lá pro meio, vamos lá pro meio. Vé, tô de body on, mano. Bora, bora, bora. Eu preciso achar um ender chest, velho. Aqui, mano, na nossa base. Qual a minha? É. Tá marcado aí já, sai daí, você é dele. Não, eu tô aqui. Vai ficar aí mesmo? Eu tô saindo onde você tá indo. Ele tá indo pra aí, eu tô procurando. Ah, que ele venha. Que ele venha, já tá eu aqui tomando dano pra ele. Eu não vi quem era. Caraca. Eu dei TP, na real. Eu queria ver quem era. Tinha alguém de barião. Vou voltar lá pra ver. Ai, droga. Tô bugado. Olha o Drunk aqui de novo. Agora tá a X1, eu o Drunk. Tá, e eu tô bugado. Ele vai morrer pra mim, ele vai morrer pra mim. Calma, eu buguei. Só que eu tô na picareta. Então, eu buguei. Eu não queria ficar bugado não, galera. Sério? É, eu buguei. Mano, eu buguei muito. Eu tô, tipo, dentro de bloco. Beleza, eu tive que quebrar aqui inteiro o bagulho. Quem tá aqui? Ah, é você, Crinz. Eu achei que era o Inê. Foi você que me bateu, então. Caraca, eu não sei se esse karma dele toma dano. Ah, toma dano. Você achou que ele tá com o barião. Beleza. Nice. Mano, eu vou tá guardando aqui outro invocar barião. Vé, esse não é perder barião, você tá ligado? Mano, nós fez farm de barião, velho. É, mano. Nós fez farm. Se perder barião é... Ah, sabe o que também que aconteceu? Eu não abri minhas luck blocks, tá ligado? Então, no próximo episódio, eu vou tá com 64, velho. Nossa, caraca. GG. Nossa. Pode vir bastante cap. Muito. Mano, eu vou chegar no Inê. Eu vou invocar Ixi aqui, mano. Tem uns três... Uma hotbar de Ixi aqui, mano. Mano, mas eu quero matar o Drunk. Eu quero matar o Drunk. Agora tudo bom. O Drunk tá com o Regen aqui. Matei ele, matei ele. Tu mata. Deixa ele com o Regen dele. Ele vai correr. Deixa ele, Crazy. Tô aqui amassando o Drunk. Mas, mano, você tá perto da base? Ah, eu tô vendo. Tô na base do... Do... Do veneno. Eu mato a X9. Ué, eu tô aqui também. Calma aí. Ô, veneno. Cuidado pra você não me irritar. Você tá tirando bastante... Mas você tá mais em cima? Tipo, mais em cima? Tem o meu dano da moda. O meu dano da moda de você. Alguém tá me dando um dano, tá ligado? Mano, se o Drunk não morrer, véi... Mano, pior que eu não tô achando... Mano, se o Drunk não morrer é muita mentira, véi. Juntou nós dois nele, eu tô de barinhom, mano. E ele tá de que moda? Ele tá de algum Karma. Mas o osso é que o Karma tem muita Regen, né, mano? É. O Regen do Karma é absurdo. Mano, pior que eu... Vocês tão na base do veneno, mas eu tô na base do veneno. O Guaranai tá correndo por aí. A gente saiu, a gente saiu. Ah, tá bom. Vai pro Rokage, vai pro Rokage. Bora se encontrar com o Rokage. Eu vou ter que ativar meu modo, senão vai acabar o tempo. Então vai. Vai pro Rokage. Tá, vou ativar meu modo. Já tô aqui, já. Beleza, ativei meu modo. Safe. Mano, o tense é que o Baryon não tem Regen, mano. Nossa, mas ele tem muito dano, véi. É onça de dano. Nossa, esse Drunk é velocista, hein, véi. Tá, tô aqui, tô aqui com você, Kenizo. Nossa, o cara não sabe nem correr, véi. O cara não sabe nem correr. Tô aqui, eu tô rindo. Não dá, ele... Mano, o esquema é nós ir atrás do Kratos, tá ligado? Quem mais tá no server? O Drunk. Não, mas o Kratos, sei lá, mano. O Drunk não irritou, véi. O cara é muito X9, mano. Não, é vamos atrás dos dois, né? Se o Ine também aparecer, vai atrás do Ine também. Que pena tá fazendo, mano? Então, isso que eu tô achando, né? Não pode deixar o cara ficar parado, não, véi. O Kratos já mandou o ponto e saiu. O cara, mas não deu 20 minutos. Oxi, mano. Oxi, chamando de pato. Vem. Oxi. Nossa. O Ine deve tá... Mano, sabe onde eu acho que o Ine vai tá? Kamui. É. Outra coisa. Achei o Ine, achei, achei. Aonde? 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 Onde ele tá? Tá na minha base aqui, vem cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Crinzo. Ele não me atacou. O que? Pera, ele tá de MK? Ele tá de... Se for MK já vai pra cima, véi. Deixa esse cara ficar forte não, mano. O que? Não, se for MK já vai pra cima, sem dó. Pera. Calma. Calma. Do que que ele tá? Não, eu não sei. Ele tá com algum do Jutsu que não dá pra ver. Ele tá com a máscara. Mano, como assim finalmente entendi, Kurama? O que que ele tá fazendo, bem? Ele deve tá... Ele tá spawnando o Kurama. Ele foi pro Kamui. Foi pro Kamui? Não. Mano, sabe o que eu vou fazer? O que que ele tá? O barião, aquele barião nosso pode... Ô, ele tá usando arma ninja, hein? Tá com a... Ah, novo, mano. Tá não. Arma ninja ele tá usando. Tá, agora ele tá de boa. Chega aí, chega aí, Crinzão. Cadê vocês, mano? Só falar que eu tô fazendo. Tamo aqui no Exame Chunin. Arino, Arino. Exame Chunin, tô chegando aí. Calma aí, calma aí. Ele tá de arma ninja. Ah, usando arma ninja. Ué, vale arma ninja? Arma ninja, ele tá usando arma ninja. É, mas eu acho que... Ué, ele usou arma ninja. Não em mim, só. É por causa do meu modo. Ah. Ele me acertou, mano. Tirou muita vida. Nossa. Você é louco? Ele falar que não, ele tirou... Aqui tá gravado. Ele tirou muita vida. Tá em Chunin, não vai ter graça. Eu vou trocar meu modo. Tem que trocar. Beleza. Só quero o drank, mano. O Baryon são quantos minutos, o Baryon? 10 minutos. 10, eu acho. 10? Safe, então. Tá, 10 minutos pra gente brincar. Safe. Mas não tem como reativar. Não, tô ligado. É, 10. 10 minutos pra nós brincar. Cadê ele? Ele tava aqui embaixo. Ele correu, ele correu. Eu dei o tapa e... Ele não conseguiu me acertar. Parece que morre dele. Você usou o Baryon do anime ou Crazy? Usei, usei. Usei, usei. Beleza. Eu acho que ele não tanca esse nosso Baryon. Não, não tanca, não tanca. Eu dei dois Baryon e ele correu. Eu dei pra ver a verdade dele. Cadê o Baryon dele, mano? Ele não tinha o Baryon. Ah, acabou. Verdade. Cadê, cadê? Cadê? Então, né? Tem 10 minutos pra achar ele, mano. 10 minutos. Ele desceu ali no buraco, ele desceu ali no buraco. Ele desceu ali, ele correu, ele correu. Eu dei dois tapas pra ele, foi lá e correu. Correu pra onde? Não sei, mano. Onde ele tá? Ele tá pulando no modo... Ele tá pulando aqui no exame de chuninho. Exame de chuninho? Eu tô aqui no exame de chuninho. Ah, eu tô ativando, Crazy. Calma. Aqui é o veneno. Ele tava pulando... Ele tava por aqui, ó, por cima, tá ligado? Calma. Cadê o... Crazy. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Pega ele, Crazy. Já pra mim acertar. Mano, eu quero atar ele do Drank, mano. Eu quero atar ele, Danke. Fica com ele aí, Crazy. Tô aqui, tô aqui. Não, que Drank o quê, velho? Tem que juntar os dois. Esquece o Drank. Drank não... Não tem ameaça em alguma. Você tanca, você tanca, você tanca. Não, mas você é louco, vai. Vai. Quem é que tá aí? Veneno? Vai, veneno. Eu sou, eu sou, eu sou eu. Eu não... Mano, eu só não vou pra não ficar muita embolação, que a gente vai... Não, qualquer coisa não é isso aí, não é isso aí. Não é isso aí. Não é isso aí, não é isso aí. Vamos avisar. Cadê ele? Cadê ele? Eu não tenho. Cadê ele, cadê ele? Hum! Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Como assim? Eu não tô fazendo nada. Primeiramente ele tava doido de nada. Oxi! Caraca! Eu vou falar, tá chorando? Manda aí... Ah, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Eu tô crazy. Ah, ele aqui. Pode fazer? Mano, eu não falei nada, velho. Eu nem provoquei. Eu tô crazy. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fingir que a gente não tá de time. Não, é, mas... Eu não fiz nada, mano. O cara veio me xingar à toa, tá ligado? Eu não fiz nada. Mano, ele dá tanto dano assim mesmo? Não. Caraca, como assim? Ele tá me dando muito dano. Não, ele... Ele tá com 100 de vida. Ele tá com 100 de vida. Ele tá com 100 de vida. Mano. Beleza? Ele tá com 100 de vida, galera. Vai aí, ensola ele, mano. Vai, vai. Dá aí que eu tenho que dar uma regen. Tenho que dar uma regen. Calma. Vai que eu tenho que dar uma regen. Ele tá focando. Óbvio que ele tá focando. Vai que eu tô dando uma regen. Mano, toma cuidado que ele pode meter o... Vai. Eu não posso regenerar. Ele pode regenerar eu não, né? Ah, vai pra merda, mano. É um maluco tóxico. Cara, que filho de seta ele. Sentei. Ele pode regenerar eu não, tá ligado? Não sei, ó. É, mano. Será que tá vindo dor, né? Ele tá com 170 de vida. Beleza. Qual mundo ele deve estar, mano? Sucuna e Rikuna, provavelmente. Sério? Nossa. Tá, ele fugiu. Eu vou regenerar, mano. Eu vou regenerar. Ele quer regenerar. Ele quer regenerar eu também. Não. Tá correndo, ué? Vai lá, mestre. Mano, eu não falei nada. Ele tá me focando, velho. Tipo, eu não fiz nada, velho. Ele tá me focando. Eu não fiz nada, mano. Eu nem queria ir pvp com ele agora, mano. Ah, velho. Nossa. Calma aí. Agora eu tomei um combinho. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Calma aí, calma aí. É, ele pode regenerar eu também posso. É a vida, fi. Se ele pode regenerar eu, por que eu não. Ai, caiu no lugar muito longe. Ai, velho. Ele pode regenerar eu não, cara? Como assim, velho? Mano, vocês não estão conseguindo matar ele. Não, eu não tô nem dutando. Eu tô indignado, tá ligado? Então, mano. Ah, no outro guerra ele veio 2v1 comigo e eu não falei nada. Caraca, velho. Ah. Então. Só ele pode fazer as coisas, mano? Bora, bora. Vai lá, vai lá, vai lá. Pra nós não se bater. Isso fica revezado. Acertei. Ah, ele foi regenerar. Ele pode, ele pode. Ele pode regenerar a gente. A gente não, a gente não. Então, agora ele me foca. Vai, vai. Qualquer coisa corre. Beleza. Ele não tá tomando dano, o regen é muito alto. Que não é nem porque eu tô errando, ele não toma dano por conta do regen, tá ligado? Vai lá. Eu tô com a vida muito cheia ainda, tá ligado? Zero isso. Aham. Tô crazy. Você já percebeu? Do quê? Nossa, tá aqui na água. Quem tá aqui? Quem? Olha aí. Ele tá com 100 de vida. Ele tá com 100 de vida. 100 de vida? Uhum. Beleza. Ele tava fugindo. Ele tava com, mano, ele tava com vida baixíssima. Ele deve ter comido maçã. Ele tava com a vida baixíssima. Comeu maçã. Mais. Calma. Não vou lutar com o efeito de maçã, não. Uhum. Cara. Eu vou esperar o efeito da maçã passar, filho. Só pra te falar, você que não tá sabendo, o Crimson não se traiu, tá? Quem? Ele tá me irritando aqui, o Crimson. O Crimson? Uhum. De boa. Eu tô fugindo. Ah, beleza. O Crimson tá fazendo o que a gente já esperava dele. BN. Ele tá com muita capa. Uhum. Tá. Consegui sair do buraco. Aqui, o Reginera. Tá, tenta sair... Tenta sair desse buraco aí. Consegui. Consegui, eu sei. Cara, não fica no buraco, não. Tá, tô aqui. Aí, nice. O Crimson traiu mesmo a gente? Uhum. Tá aí no buraco. Beleza. Traiu ou não? Ele tá regenerando, mano. What? Acho que acabou a Regin. Acabou a Regin? Uhum. Mano, a impressão minha, só quero ver isso. É real, o Crimson traiu. Então, galera, esse é o Crimson, hein? Tá, ele tá com 300 de vida. Mano, ele deixou a gente lutando, pra depois ele ajudar o Enê. E se você vai falar, ovo? Então. Isso é ser baba-ovo, mano. Caraca, mano. Deixa eu ver se minha Regin acabou. Não, eu não sei, mano. Ah, morri. O outro é que eu tô sem cap, tá ligado? É. Regin acabou. Tá, agora vai juntar os dois em mim. Então, é bom eu dar uma fuga. Oxi, mano, mas o... Nossa, mano. Esse é o Crimson, hein? Esse é o Crimson. É, então, né, mano? Tá bom, veneno. Aí tem outro modo daquilo. Esse é o Crimson, tá ligado, né? Tem muito modo. Então. É, seria o Crimson de menos. Nossa. Nice. Safe. É. Safe, safe. Isso aí eu não esperava. Isso eu não esperava. Deixa eu ver isso aqui. Tá. Mano. O que eu tô falando, mano? É, tipo... Eu não tô entendendo nada. Tipo... A gente tem que ver se a gente confia no cara. Eu deixei o Cris do Forte pra ele trair a gente. Quantos minutos eu tenho? Um minuto e pouco. Meu modo já vai acabar, tá ligado? Pode aí. Tá, acabou o meu modo. Acabou o meu modo. Literalmente, acabou o meu modo. Um minuto. Não dá. Eu ganho de você. Ganha no Vanilla. Vou logo falar. Já logo sentei a aposta, filho. Ele quer ser... Ele quer ser tóxico. Eu sou tóxico, filho. Ah, ganha no Vanilla. Eu aposto. Eu tô sem modo. O Cris não quer me bater sem modo, mano. Eu tô sem modo. Ai, velho. Mano, eu tô com um minuto de modo, velho. O que eu vou fazer com um minuto de modo? Eu não sei. Só sai daí, mano. Calma aí. Ou sei lá. Vai pra cima dele, sei lá. Ai. Calma, calma. Eu tô com... Mano, como eu tô sem modo, tá ligado? Não tem muito o que eu fazer. Tô sem modo. Um minuto de modo não vai durar muita coisa. Mas tipo, isso pariu não é problema pra gente. É, tá ligado? É um minuto de modo. Tipo, então eu vou ficar aqui gastando esse um minuto de modo aqui. Tipo, não tem um porquê. Eu tenho outro barinhão, tá ligado? Então não vai fazer diferença. Pelo que eu vi, eu acho que não tem como fazer Deus aqui, né? Ou tem? Não sei. É, acabou meu modo. Tava sem modo. Sem modo. Tá sem modo. Tá safe, safe. Mas Vanilla... Vanilla eu aposto fácil. Ah, eu não perco no Vanilla. Mas Vanilla eu aposto fácil. Um minuto. Ah, ele quer ser tóxico. Eu tô soltando aí, fi. Ah, fi. Ah, tá bom. Eu não sou capacho. Hum. Um minuto, fi. Um minuto não tem como. É muito simples a gente tá pegando barinhão, velho. Mano, outro eu não tenho porquê eu pegar outro barinhão. Até porque já vai acabar o tempo, tá ligado? Já vai acabar o episódio. Mas, mano, 10 minutos. Acabou meu modo. Não tinha muito o que eu fazer. Ah, o Crinzo fez Crinzice. Então, a gente já esperava que o Crinz ia fazer isso, tá ligado? É. Ai, ai. Ai, ai. Garanto. Eu falo, eu garanto, eu garanto. Garanto. Eu garanto. Acho que nem ele tá, tipo... Tá se achando Deus, tá ligado? Eu garanto. Eu garanto. Sem modo, eu fijava. Não perco. Não perco. Nunca. Só... Só ganha com o modo melhor. E ainda toma combo. Eu falo mesmo. Quer ser tóxico com você, filho. Não sou capacho. X1zinho sem modo, eu garanto. Eu falo mesmo. X1 sem modo, eu garanto. Mano, mas o Crinz... Ah, fi. Porque ele acha que vai fazer, tipo, Queen Neto, tá ligado? Como? Modo ou sem? Olha aí. Eu garanto, mano. Eu garanto demais, galera. Sem modo. Papo. Ai, velho. Ele quer ser tóxico. Eu não sou capacho, não, fi. Pode ser. Ele... Ele quer que eu vá também? Não, é eu. Ah, tá. Nossa, mano. Ah, fi. Quer ser tóxico, viu? Eu não sou capacho, não, fi. Tá bom, viu? Nossa, tô com o Biakuzinho aqui. Oxi, o Biakugan... Oxi. Meu Biakugan logo... Oxi. Ah, que massa, velho. Eu não sabia disso, mano. O Biakugan vem com o poder aqui mó bugado, velho. Nossa, eu não sabia dessa atualização da Jedi, não. É, Venenão. Ele sabe, mano. Com... Mano, ganhar, assim, com o modozinho mais fácil, mais forte, pá. É fácil. Ruxar em Arun, pá. Mas, mano. Sem meme. Eu me garanto muito no Vanilla, velho. Ah, mas garanto... Uou. Garanto. Isso é bom, né, cara? A gente já jogou em off, pá. Então. Ah, mas quer... Ah, porque quer ser tóxico, eu não sou capacho, não, fi. Oxi, lógico. Tu quer ficar me tirando pra menos? Não, eu não sou menos do que ninguém, fi. É, mas é isso, é isso. Hello. Oi. Oi. Don't. Ben. Superhero. Superhero